Hum, vamos relembrar um grande sucesso das novelas brasileiras, Esperança, no ar na Globo em 2002, encantou todo mundo contando a história dos novos brasileiros, filhos de italianos, grandes atores, grandes personagens, infelizmente muita gente legal dessa trama já partiu. Vamos relembrar? Mas antes, curte, comenta, compartilha, segue a gente, arroba Ploco Social, Ploco Social, Esperança começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Bom, a gente já mostrou um vídeo aqui sobre a novela Terra Nostra. Muita gente sabe, outros não sabem, mas Esperança foi uma continuação da novela de Benedito Rui Barbosa. Dessa vez, escrita por ele e por Valsir Carrasco, com Priscila Fantin, Reinaldo Giannechini, Maria Fernanda Cândido, Laura Cardoso, Raul Cortez, Ana Paula Arósio e muita gente legal. Olha aí a Eva Vilma. Pois é, essa novela foi ao ar em 2002 e movimentou o Brasil, principalmente os descendentes de italianos que se viram nessa novela. Grandes atores, grandes personagens participaram dessa história e alguns atores, infelizmente, já nos deixaram. Chegou a hora da gente matar um pouco dessa saudade. Confere aí. Vamos começar nossa homenagem por ela, Beatriz Segal, atriz que viveu Antônia em Esperança. A atriz faleceu aos 92 anos, em setembro de 2018. Os Experientes, a série na Globo em 2015, foi seu último trabalho, mas muita gente lembra dela como Odete Roitman em Vale Tudo. Ela também fez Barriga de Aluguel, O Clone e mais de cinco décadas dedicadas ao teatro, cinema e à TV. Chica Xavier era em Arrita em Esperança. A atriz que conquistou o Brasil lá na década de 60, 70, 80, faleceu aos 80 anos, em agosto de 2020, vítima de câncer. Cheias de Charme das 19 Horas foi seu último sucesso em 2012. Amazonas, Duas Caras, A Padroeira, Sim, A Moça, foram outras novelas que contaram com Chica Xavier. Cláudio Corrêa e Cássio sempre aparecem aqui. Ele era o Agostinho em Esperança. O ator fazia uma novela atrás da outra. Faleceu aos 77 anos, em 2015. Senhora do Destino, um ano antes, foi sua última novela. Mas ele fez também Zorra Total, Vale Tudo, Chocolate com Pimenta e muitas outras novelas. Mais de 40 novelas que deixaram muita saudade. Daniel Lobo era o Felipe em Esperança. O ator faleceu super, muito jovem. Ele brilhou no sítio do Pica-Pau Amarelo em 1985 e 86. Faleceu aos 43 anos, em 2016, vítima de um tumor, descoberto cinco semanas antes do seu falecimento. Beleza Pura em 2008 foi seu último trabalho. Ele também fez Bambolê, grande sucesso dos anos 80. Elias Glazer era o João Afayate. O ator também fez muitas novelas na TV Globo. Nos últimos anos, antes de falecer, fez Bug-Ug, 2014, Tieta, Flor do Caribe, Passione, Uga-Uga. Faleceu aos 81 anos, em maio de 2015, com uma broncopneumonia. Eu lembro com muita saudade dele como Jairo em Tieta ou como Pepe em Era Uma Vez. E você? O Gianfrancesco Guarnieri, que participou de Terra Nostra, era o Pelegrino em Esperança. O ator faleceu aos 71 anos, em julho de 2006, de Insuficiência Renal. Belíssima foi a sua última novela. Ele morreu pouco tempo depois. Que Rei Sou Eu, Vidas Cruzadas, Terra Nostra, vários outros sucessos, sendo considerado um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. Gilberto Marmoroshi, era amigo do Genaro, personagem do Raul Cortez em Esperança. O ator faleceu aos 75 anos, em janeiro de 2019, vítima de câncer. Sua última novela foi Pega-Pega na Globo em 2017. Mas ele também participou de Haja Coração, Eta Mundo Bom, Gentalha, fez várias novelas na Globo e também em outros canais, brilhou no teatro. Ida Gomes era Miriam em Esperança. A atriz super conhecida do público, faleceu aos 85 anos, em fevereiro de 2009, de Parada Cardíaca. Duas Caras, em 2007, foi sua última novela. Pé na Jaca, Sob Nova Direção, Malhação. Foram algumas, isso mesmo, algumas, porque ela fez muita novela, fez muito teatro e também fez cinema. Saudade da ida. O John Herbert foi casado com a Eva Vilma, que também participou dessa novela. Ele deu vida a Jonathan. O ator faleceu aos 81 anos, em janeiro de 2011. Três Marias, em 2007, foi sua última novela. Sete Pecados, Que Rei Sou Eu, O Profeta, foram algumas também, porque ele fez muita novela. Brilhou, era considerado um galã dos anos 70, 80, na TV brasileira. Esperança contou com o mestre, José Leal Gói, que viveu o Padre Romão. O ator que fez várias novelas, como esquecê-lo, em Anjo Mal, em 1994. Ele faleceu aos 82 anos, em fevereiro de 2003. Esperança foi exatamente sua última novela. Mas ele, que fez TV desde a década de 1950, também brilhou em Os Maias, Laços de Família e outras novelas. Luiz de Lima era um italiano, que deu vida ao Antônio em Esperança. Ele paquerava a personagem Antônia da Beatriz Segal. O ator faleceu aos 77 anos, em agosto de 2002. Esperança também foi sua última novela. Ele fez o Guarani na Manchete e vários outros trabalhos. Newton Martins era o Onofre, em Esperança. O ator faleceu aos 75 anos, em 2011. Brilhou em Barriga de Aluguel, Sima Moça, Sonho Meu, Carga Pesada e muitos outros trabalhos na TV brasileira. Quanta saudade do Paulo Goulart, Danissete e Bruno. O Paulo viveu o Farina em Esperança. O ator que a gente perdeu em 2014 faleceu aos 81 anos, vítima de câncer. O Tempo e o Vento foi seu último trabalho no mesmo ano. Mas como esquecê-lo em Mulheres de Areia, aquele grande vilão, Tititi e Duas Caras. Um grande ator com mais de 60 peças na história brasileira. Pietro Mário era o juiz Rodrigues em Esperança. Mas ele entrou para a história com a voz de vários personagens, como o mestre Oda, como o capitão caverna. O ator faleceu aos 81 anos, em agosto de 2020, de parada cardíaca. O mecanismo da Netflix foi seu último trabalho. Ele também brilhou em Deus Salve o Rei, Novo Mundo, Pega Pega e muitos trabalhos na TV. Outro gênio em Esperança foi Raul Cortez, que deu vida ao Genaro. O ator faleceu aos 73 anos, em julho de 2006. JK, no mesmo ano, foi seu último trabalho na TV. Mas como esquecê-lo em Senhora do Destino, Um Só Coração, Os Maias, Rainha da Chucata. Bom, foram muitos trabalhos. Seu Raul, com certeza, esse é inesquecível. Dona Regina Maria Dourado era Mariusa em Esperança. A atriz faleceu super jovem, aos 59 anos, em outubro de 2012, vítima de câncer. Caminhos do Coração da Record foi seu último trabalho, mas ela fez também Bicho do Mato, a novela América, Anjo Mal e muitas outras novelas, sempre com personagens super queridos do público brasileiro. Para encerrar, um grande galã, um grande ator de nossa história, o Valmor Chagas, que deu vida ao Giuseppe em Esperança. O ator faleceu aos 82 anos, em janeiro de 2013, vítima de um suicídio. Os Mutantes, de 2009, foi seu último trabalho na TV, mas ele também fez A Favorita, Selva de Pedra, Sucesso dos Anos 80, Os Maias e muitos outros trabalhos na TV e no cinema. Bom, tá com saudade de Esperança, a gente também ficou, foi uma grande novela. Que outra novela a gente pode também matar um pouco dessa saudade aqui no bloco social? Deixa seu recado, curte, deixa mensagem pra gente no Instagram, bloco social. Tchau, tchau.